Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são Robô Ataque a Criança, Ben Affleck e o Batman, Mulher Maravilha 2, Iron Fist 2ª temporada e o trailer dos Defensores Bom galera, aconteceu o caso nos Estados Unidos e todo mundo me mandou essa notícia e eu vi que um robô de segurança De que fica andando por aí e filmando as coisas, atropelou uma criança de 16 meses, nada grave Mas machucou a criança, como você pode ver a imagem aí, e uma criança tão pequena Eu imagino o pânico que foi para os pais e isso ter acontecido E essa é a primeira vez que a gente tem alguma coisa de algum tipo de inteligência artificial assim Um robô que faça mal a um humano Tudo tem que começar de algum lugar né galera Aquele negócio né, vamos relembrar, porque isso foi importante, porque foi o primeiro robô que quebrou Uma lenda das leis da robótica, que são colocadas em todos esses robôs hoje em dia E vou ler as três leis pra vocês, eu falo que essas três leis aqui são furadas E que para as inteligências artificial quebrar isso aí não custa O robô não pode ferir o ser humano ou por inação permitir que o ser humano sofra algum mal Essa é a primeira lei, a segunda O robô deve obedecer as ordens que lhes sejam dadas por seres humanos Exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei Ou seja, você não pode mandar um robô bater no ser humano E a terceira é, o robô deve proteger a sua própria existência Desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei O que esse robô fez, não foi, não tem nada aqui Ele simplesmente agrediu um ser humano Quais motivos? Não sabemos Só que, quando os primeiros robôs de inteligência artificial fodona começar a matar os primeiros humanos A gente também não vai saber porque eles fizeram isso E quando vê, já era todo mundo Isso aqui, isso aqui é muito brabo gente, isso aqui é muito sério Isso aqui não vai dar certo galera, não vai dar certo isso aqui Alguém acha que isso vai dar certo? Eu não acho que isso vai dar certo Eu não acho, eu acho que isso aqui vai dar merda E... pois é, não é por falta de aviso, tá? E agora a gente viu acontecer a primeira vez Acho que é nada demais que não sei o que Assim, na prática é nada demais No que aconteceu agora aqui Mas imagina isso em escala Vários acidentes começam a acontecer, entendeu? Tá amarrado, né? Bom galera, vamos falar então sobre o Ben Affleck e o Batman Porque diversos rumores falaram que ele não seria mais o Batman, tá certo? Muitos, né? Não teve nenhuma confirmação oficial, mas tudo que tá... Era muito focado E aí teve gente que falou que o Ben Affleck desmentiu os rumores Que ele não iria ser mais o Batman depois do filme do Batman Ele não falou nada disso Eu vou dizer exatamente o que ele falou E assim, eles revelaram o nome do filme E o nome do filme vai ser The Batman Tipo, o Batman Tranquilo, sem problema com isso E ele fala que ele tá animado pra fazer o papel E diz o seguinte Batman é o papel mais do caralho de qualquer universo Concordo DC, Marvel Estou tão empolgado de fazê-lo Eu não acredito que após dois filmes Terei mais essa história com o Matt Reeves no comando É incrível É um grande momento do universo da DC Eu acho que vocês vão entender Porque eu estou empolgado em ser o Batman Em momento nenhum Ele falou que ele vai continuar sendo o Batman Depois do filme da Liga da Justiça do Batman Inclusive ele falou exatamente a parada aqui Eu vou ter... Após dois filmes terei mais essa história Tipo, dois filmes Batman vs Superman Liga da Justiça E agora esse Batman Onde é aqui que ele falou que ia continuar fazendo o Batman depois disso? Então não sabíamos Pode ser que ele continue, claro Até porque essas coisas mudam o tempo todo Então pode ter oferecido um contrato melhor pra ele E o que estava incomodando ele Sumir E ele continuar sendo o Batman, claro Mas nas declarações atuais que ele fez Nada aqui diz que ele vai continuar sendo o Batman Galera, foi confirmado Mulher Maravilha 2 Obviamente, depois do grande sucesso que foi o primeiro filme Eles farão o segundo O que eu só queria saber é Eles vão fazer Mulher Maravilha que nem foi o primeiro Tipo, mostrando coisas do passado Ou vai ser daqui pra frente Porque fazer daqui pra frente Depois de Liga da Justiça É um pouco complexo, né? O que será que eles vão trazer pro segundo filme? Tomara que eles acertem o roteiro Que nem eles fizeram no primeiro Eu acho que é válido contar histórias do passado A Mulher Maravilha Não vejo problema nenhum em fazer isso Até porque Ela tá no mundo dos homens Desde a Primeira Guerra Mundial Então tem muita história Pra contar E sem interferir no resto do universo Porque agora Depois de Liga da Justiça Vai tudo ficar muito Conturbado Assim, muito misturado, né? Então vai ser difícil Fazer filmes separados disso Tipo, a gente já viu que o Flashpoint O filme do Flash Vai ser um filme separado do Flashpoint Tá ligado? E as coisas que acontecem com o Flash ali Realmente separado Aquaman, pô Pode ser uma história dele lá em Atlântida Lutando com os inimigos que ele tem lá Beleza Mulher Maravilha é um pouco complicado Já que ela foi embora de Temícera E não tem mais relação com a galera lá Eu não sei Vamos ver Mas Tomara que seja bom Tomara que eles acertem o roteiro E façam um segundo filme tão bom Quanto foi o primeiro Bom, galera Também foi confirmada a segunda temporada Do Iron Fist, né? Muita gente não gostou da série Eu achei legal É porque assim Sinceramente Eu tô revendo o Demolidor E eu vi Jessica Jones também outro dia E eu acho A primeira e segunda temporada do Demolidor Do Jessica Jones Tão bom Mas tão bom Que é bem difícil Iron Fist e o Luke Cage Entrarem nesse par Tipo, é muito superior É muito superior Então Mas eu gostei do Iron Fist Não achei ruim Não achei ruim E eu acho que depois Defensores tem um grande espaço Pra crescer o personagem do Iron Fist Acho que vai ser legal E a gente Bom, eu já vou falar Sobre o trailer dos Defensores Mas eu acho que vai ser muito legal Bom, galera E pra terminar esse vídeo A gente vai passar aqui O trailer dos Defensores 2 Tá certo? Então, taca aí The thing about war is It only works if both sides Believe they're the good guys The truth is We're not so different We fight to get back What was once ours But in the end And this is the end It's just a city You'll get used to watching them fall I think we're safe for now We need to figure out our next move No, there's no next move And there is no we What is that? We're not here to eat Are those pork? No, that's shrimp Oh, this guy's got pork God, you're weird I'm not looking for super friends Shit That doesn't matter Can't fight these people Not even with whatever it is your hand can do It's cheap It's not They're hunting our friends Our families And they're not gonna stop there More death is coming And the only thing keeping Manhattan From crumbling to a pile of dust Is the four of you The war for New York It's over Not yet Nice ears They're horns I can see you've formed a kind of bond I promise you it's temporary Electra They will disappoint you Jessica Like it or not You belong out there Together I'm glad we found each other I'm not hugging you It's been a long week Bom galera, eu gostei pra caramba do trailer dos defensores E teve um outro trailer Que eu vou comentar agora Que mostra ante o Stan Lee E não mostra nada de novo Só mostra cenas de cada uma das séries E o Stan Lee falando um discurso perfeito do rei e do deus Stan Lee Mas no final aparece quem? Ele O justiceiro Vem com a sua roupa com a caveira Boladão Aquela cara de maluco Então o justiceiro está confirmado na série dos defensores Ele não estava Ninguém sabia Foi anunciado agora na Comic Con Que o justiceiro vai estar na série dos defensores E aí o negócio vai ficar doido Que você sabe com o justiceiro O buraco é mais embaixo Mas o trailer é muito legal A gente mostra parece que O grande inimigo vai ser a mão A Sigourney Weaver vai ser a vilã E ela é uma atriz fantástica E vai fazer uma bandidona A gente não sabe se ela vai ser Parte da mão ou o que é Mas ela está com a Electra A Electra foi ressuscitada E ela vai ser a grande arma Que eles vão utilizar Para combater os defensores Já mostrou o Stick no trailer Mostrou a Electra Mostrou a Colleen que aparece A Claire Mostrou os personagens De todos os A Karen Fogg Todos os personagens secundários Que tem em cada uma das séries Que são tão importantes Para os personagens principais Estarão na série dos defensores Eu gostei pra caramba Eu como vocês sabem Eu amo crossover Demais Então eu estou muito animado Para ver isso rolando Bom gente Esse foi o vídeo O que vocês acharam dessas coisas Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau Tchau